Se eu desistir de existir, não se assuste, é só o início de um novo fim. E assim, se não nascer o sol, não se preocupe, eu estarei dentro de ti. Não pense que é fácil para mim, mas eu tentei. Por muito tempo eu tentei, e agora abro mão. E te juro de coração, eu fiz tudo, para que o tudo não acabasse assim. Espero que seja o melhor, espero estar correto. Nessa vida, eu não posso viver. Estou cada vez mais perto de sorrir. Quando eu fechar meus olhos, vou sorrir, e enfim, ser feliz. É o fim, eu sei. Um dia ele chega para todos nós, mas não quero esperar. Antes que eu me esqueça, deixa eu te lembrar, te confortar. Eu sei que assim vai ser melhor.